A equipe de futebol representante da Associação Nipo Brasileira sagrou-se campeã no Torneio das Nações, realizado no último domingo. A equipe de futebol da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira representou o Japão no torneio realizado no Estádio Belmar Fidalgo. O diretor Paulo Cícero Okama foi entrevistado pela nossa reportagem. Esse é um evento que vai simplesmente para fazer a confraternização das colônias imigrantes aqui em nossa cidade, em nosso estado. Isso é um pequeno início de trabalho que nós fomos convidados e tivemos o maior prazer de estar participando, para mostrar a força que têm os imigrantes na cultura e nas ações em nossa cidade. Muito obrigado. Esta matéria foi enviada pelo nosso diretor, Elvio Biagui Iga.